E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal no Brasil Games, o canal do maior no bi-brasileiro. Estamos com mais um vídeo do Monster Hunter Sunbreak e dessa vez eu irei mostrar como pegar a coroa pequena da Ratiã Dourada. Para isso eu entrei na missão Um Único Raio de Luar, onde nós encontramos ela bem aqui na arena. Já procurei atrair atenção para o canto, colocando ela para dormir, primeira mega bomba devemos colocar no ombro dela, bem abaixo do ombro. E note que no ombro tem várias escamas e a escama que está no topo desse ombro tem um risco preto embaixo dele. Olha que quando ela respira fica rente a altura da mega bomba. Segundo a mega bomba, vamos colocar aqui no pescoço. Olha a altura da orelha dela, está vendo? Fica abaixo dessa borda de metal que está na horizontal na mega bomba. Olhando aqui por trás dá para vocês verem que o pescoço fica na metade da mega bomba, então é bem fácil de vocês fazerem essa medição. Uma boa notícia é que quando entrar as atualizações no mês de agosto de 2023 vai ter uma missão de evento que se chama Cavaleiros Mostrem Sua Coragem, onde você vai ter que enfrentar a Ratiã Dourada bem naquela arena de Kamura. Então aquela missão é 100% coroa, então é só vocês matarem que também conseguirão pegar essa coroa, se não conseguir ir antes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa aquele like, se não for inscrito se inscreva no canal. Um grande abraço, falou e até a próxima! Tchau! Tchau!